Olá, amigos do VarejoCast, você já sabe, toda quinta-feira é dia de que, é dia de VarejoCast News. Bora lá para as notícias dessa semana que rodarem o mundo do varejo. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por... Chinagate, Minimal Club, OneBit, Cigano, Paypal. É isso aí, chegando com mais um VarejoCast News. Eu adoro esse episódio da semana, que é aquele episódio que a gente dá uma passada aí à sua revista do varejo. Não tudo, mas notícias que a gente seleciona com todo carinho, para a gente refletir, mergulhar um pouquinho sobre elas e ver como ela pode impactar o meu, o seu, o nosso varejo. Fala aí, Caio Camargo, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, Fred, tudo jóia. Ouvintes, nossa audiência querida, sempre lembrando você, toda terça-feira tem o VarejoCast Tendências e Pendências. Foi a última, agora foi o Get Ready With Me, cara. Essa tendência, essa trend que está pegando fogo aí no TikTok, trouxemos para vocês. Toda quinta-feira tem VarejoCast News. E, Fred, tem outras maneiras das pessoas se conectarem com a gente, além de apenas escutar ou não assistir aqui no YouTube, no Spotify e as outras plataformas. Certo, Doc? Certíssimo. Tem gente que adora assinar newsletter, por exemplo. Eu, por exemplo, assino algumas bem interessantes. E agora o VarejoCast também tem a sua newsletter. Uma vez por semana, em segundas-feiras, você recebe aí também uma curadoria de notícias. Não necessariamente as mesmas que saem aqui no nosso VarejoCast News. Muitas vezes nenhuma passou por aqui, porque é um outro momento da semana. Então a gente pega ali outras notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Ou seja, mais uma forma de você se informar. E outra forma também bacana é o nosso grupo no WhatsApp, que por lá também você tem acesso a conteúdos extras que a gente tem lá no nosso Notion, o nosso espaço ali na internet, para você pegar todo o material que todo episódio de terça-feira do Tendência e Impedências gera. Por exemplo, o desta semana que foi o Get Ready With Me, tem um material maravilhoso para você colocar em prática no seu dia-a-dia, no seu negócio. Mais do que texto, é ferramenta na tua mão. O Notion é uma plataforma que a gente consegue distribuir esse conteúdo para você. Então tudo que você escutou e gostou de escutar aqui no VarejoCast, você consegue depois compartilhar com o teu time, o conhecimento, usar isso para fim de treinamento. Ou seja, o VarejoCast aqui criando esse novo canal para você, para você poder também trazer, levar isso para o teu time, para a tua galera aí vender muito mais e melhor. Certo, doutor? É isso aí, é isso aí. Então vamos de VarejoCast News. A gente começa por que parte do mundo e por que notícia, meu amigo Caio Camargo? A semana é um pouco mais fraca, menos intensa. Tivemos um feriado grande em São Paulo, então muitas empresas de mídias estão um pouco paradas. Tivemos um feriado nessa terça-feira e também nos Estados Unidos teve o 4 de julho. Então também teve muito, houve poucas notícias ali, informações mais quentes. Então a gente vai trazer um pouco mais enxuto aqui o contexto para vocês, mas com muito mais profundidade que a gente falou. E a gente começa por uma notícia vindo do SBVC, falando um pouco de um tema que a gente já trouxe aqui no VarejoCast, com um episódio de tendências e pendências. Olha aqui, self-checkout na Leroy Merlin. Leroy Merlin ou Leroy Merlin, já vou me corrigir aqui, responde por 40% das vendas. Olha lá o self-checkout e o Dr. Fred fazendo história, né? Isso me lembra quando a gente esteve no ano passado visitando o Armazém do Grão lá na Bar da Tijuga, que naquele momento era 14%. É só o self-checkout dentro de loja. Ou seja, parece que o brasileiro pegou gosto pelo self-checkout, embora as notícias lá por fora, inclusive no VarejoCast, na newsletter do VarejoCast, saiu uma matéria dizendo que o self-checkout lá fora está ameaçado. E a gente já falou muito sobre isso aqui. Então, muitas lojas deixando de utilizar esse meio, essa forma de pagamento nas suas lojas, né, Caio? Então, a gente vê aí um contraponto mostrando que não existe fórmula, não é porque acontece num lugar que vai acontecer no outro. É aquilo que você fala, meu amigo. A ferramenta boa é que ela funciona para você. Se para Leroy Merlin ou Leroy Merlin, 40% das vendas passam pelo self-checkout, é sinal de que ele está com um bom software, está com um bom hardware, e aí faz com que a experiência do cliente seja boa também, né? Exato. E a matéria consta aqui que são mais de 250 caixas distribuídas entre as 43 lojas da rede hoje. Ele fala nessa matéria aqui, um dos diretores que está compondo a matéria, que além, se a média é 40%, há unidades da Leroy que chegam a 75% de utilização do self-checkout. A Leroy, para quem não sabe, ela utiliza um formato mais express, ela começou a criar uma unidade de express. Provavelmente, eu imagino que essas unidades de express acabam tendo maior saída pelo self-checkout do que uma unidade tradicional de compra-pisos, o lejo e tal, que aí acabam tendo o autoatendimento nessa história. Mas, o que fala, né, Fred? Muitas empresas estão indo para o self-checkout não pela beleza da tecnologia ou da sofisticação da tecnologia, mas até por uma questão de que vale a pena menos caixas, cara, assim, porque não tem um operador de caixa para ter na contratação. Então, automatizar ou criar essa cultura de automatização, de self-checkout, acaba sendo um recurso ali para o valejista não perder vendas ou não aumentar a fila na hora de vender para o consumidor. O grande problema é sempre a fila, né, no caso do caixa. Exatamente. Depois que você chega, fez todo o processo de compra, você quer sair o mais rápido possível e não à toa que, principalmente, a gente já apresentou pesquisas aqui e geração Y e Z esperam no máximo 10 minutos, porém, a média de 5,85 minutos, ou seja, filas longas e demoradas, fazem com que as pessoas desistam da sua compra. Nossa próxima notícia vai lá do portal da MainMessage, se estupendo o portal, de conteúdos ali, muito virado para marketing, mas inovação também, né, mas ela começou muito forte em marketing e tudo mais. Mas aqui, a Copenhagen, Copenhagen conhecida, Copenhagen perde a marca Língua de Gato para a Cacau Show, cara. É um embate de patente nessa história, né, Fred? Uma briga que teve, porque muitas marcas, o Obsidian do Marcos, não usavam a questão do Língua de Gato, né, mas houve uma questão de pedir, de fato, ali, tomar posse ou abrir esse mercado para todo mundo, né, para outras marcas. Certo, Doc? Certo, né, e é interessante, né, porque é uma briga que já vem há um tempinho aí, e o grande negócio é que, de um lado, se diz que isso é um termo utilizado, um termo comum utilizado, que não poderia ser patenteado. Por outro lado, Copenhagen diz que utiliza desde 1940 e que esta expressão, essa palavra, ou essas palavras, elas não eram utilizadas no nosso vocabulário. Mas a justiça, no caso a 12ª vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, decidiu que a expressão é sim genérica e que é de uso comum. Logo, outras marcas podem usar. É, isso cai aquele grande embate de marcas, né, da patente, do registro correto, né, isso serve como um alerta para os pequenos ou médios empresários, né, com as suas customizações ou produtos, né, Ter um processo de patente vai ajudar você, quando a empresa estiver maior, não correr riscos. Aqui, no caso, é uma briga de gigantes, dois gigantes ali, que disputam, né, cabeça a cabeça, mercado sempre nessa história, né, estão sempre, não vou falar quem é maior que quem aqui, mas é uma briga forte entre marcas, né, e a gente vê que, aqui no caso, realmente tem esse negócio, tem que ser um termo já aberto, né. Há outros mercados, outras coisas que já aconteceram, questões similares, hoje você fala, às vezes, o nome de um medicamento, não vou citar a marca de medicamento, mas aí a gente vai armar, se pede pelo nome do medicamento, quando já virou quase padrão aquilo. Então tem uma briga hoje das marcas, inclusive, de o que é, de fato, o padrão mercado, o que eu me apropriei como termo, e usando ele como marca, como referência, mas essa questão de marca é uma briga boa, principalmente para os pequenos ficarem alertas, né, cara. É isso, e assim, o grande lance é o que fazer a partir de agora, né, por exemplo, a Nespresso caiu a patente da... A cápsula, bem lembrado, bem lembrado. E aí todo mundo usa hoje, você tem Lort, tem Três Corações, né, então todo mundo está ali naquela briga por esse tipo de café. Você estava me falando de um movimento que a Nespresso fez de fazer uma outra cápsula, uma nova patente, que aí faz um outro tipo de café, essa cápsula é maior. Então, ou seja, que movimento a marca vai fazer a partir de agora? Embora língua de gato, você já remete à Copenhague. Você pensa, você pensa. Eu estava lendo aqui, inclusive, eu estava... Quase que eu me enrolo aqui, porque eu estava lendo Língua de Trapo, uma banda dos anos 80. Ótima banda. E tinha uma banda chamada Os Metaleiros Também Amam. É, ótima banda, inclusive, cara. Boa, bem lembrado, Fred, bem lembrado. Nossa, a próxima pauta aqui, Fred, veio de um canal que a gente não costuma utilizar muito, não costuma aparecer muito aqui, mas vem lá do R7, do portal, do site Lorena, que é um site que tem algumas informações de cinema, marketing, moda, principalmente moda, ligada a moda. Mas olha só, é uma outra matéria que a gente já trouxe isso como tendências e pendências para vocês aqui com a nossa audiência e teve na época uma grande discussão. Inclusive, acho que um dos episódios que a gente mais audiência teve até hoje. Vale a pena você conferir, né? Falando do quê? De Ozenpik, cara. Ozenpik transforma o varejo de moda nos Estados Unidos com procura por tamanhos menores. Ou seja, já faz uns seis meses que a gente trouxe isso aqui. Ou seja, quem escuta o varejo cast sempre escuta na frente, certo, Fred? Mas vamos lá, o que temos de novidade dessa história? Bom, a novidade é exatamente uma coisa interessante, Caio, que desde que esse medicamento começou a ser utilizado em massa, muita gente utilizando, a gente viu impactos desde, primeiro, começando com as suposições. A questão, por exemplo, da companhia aérea que a gente falou que os pessoas esparem com menos peso e usar menos combustível. Então, a gente viu isso, mas isso até então não foi ainda, não virou uma realidade, mas realidade, a gente tem mudança nas dietas das pessoas impactando no varejo de alimentação. Tem essa parte da moda que é muito importante porque as pessoas durante o tratamento perdem o peso muito rápido, logo, perdem as roupas, então isso está alimentando todo esse mercado de moda circular, de segunda poverty, ou seja, vai aumentar bastante o estoque, aí vamos ver como é que isso vai ser. a gente fez a conexão, Fred, parabéns, cara, pouca gente fez essa conexão até agora, né, cara, que realmente eu tenho uma mudança de corpo e quanto mais mudanças de corpos, para cima ou para baixo, mais eu tenho que trocar a roupa, fazer uma roupa circular, cara, que legal, boa sacada. isso é o processo e a matéria, ela traz o final, que é as pessoas mais magras comprando tamanhos menores, então a gente está falando aí de M, de S, de SP, ou seja, de PP, então são tamanhos que normalmente vão aumentar em muito a sua demanda, então a indústria novamente tem que se ajustar para entregar uma nova demanda de produtos que não era o padrão da sociedade, então veja como este medicamento ele acaba impactando muita coisa ao seu redor, né, Caio? Vamos lá, quando a gente fala de moda, normalmente a moda é planejada minimamente um ano antes de uma coleção ser colocada na prateleira, minimamente um ano antes, para ir pensando e isso está entrando na pauta dos varejistas já começar a colocar além das questões climáticas, também essa mudança de corpos, de tamanhos que pode eventuar prejudicar uma grade, de acordo com a matéria aqui é possível que os varejistas se enfrentem a um déficit de 20 milhões de dólares ao precisarem aumentar a produção de peças em tamanhos cada vez menores, né, então assim, ou seja, de alguma maneira não é uma questão só de saúde, mas vai afetar uma cadeia como um tudo, né, somando ao usem pique, eu estava vendo uma coisa que, uma discussão acontecendo no LinkedIn das pessoas reagindo exatamente depois que os alimentos começaram a sair nas embalagens, né Fred? Você é o cara que observa muito isso, se tem muito açúcar, se tem muito sódio, né, e tudo mais, e isso está levando as pessoas a refletirem o consumo de alguns produtos aqui no Brasil mesmo, certo Eduardo? Sim, está lá, excesso de... Açúcar adicionado. Pois aí, a galera já fala, peraí, o que é isso? Faz pelo menos a pessoa pesquisar o que danado é isso, né cara? E eu vou falar um caso com um case meu, cara, assim, eu costumo comprar barrinha de cereal para o meu lanche, lanche das crianças e tudo mais, e eu fui perceber que algumas barrinhas que eu comprava no passado realmente elas têm muito açúcar adicionado, e pouca gente se toca nisso porque imagina que todas as barrinhas de cereais, por exemplo, são saudáveis e até podem ser saudáveis, mas algumas têm até mais açúcar adicionado do que outras, aquela questão. Então as pessoas estão refletindo sobre isso, a tendência é que a gente comece a ter um pouco mais de saúde nesse processo, né, as pessoas estão emagrecendo, buscando mais exercício, novas rotinas e tudo mais, associado à perda de peso, né, então isso vai refletir na moda de um jeito ou de outro, certo Doc? Importar da China nunca foi tão fácil, com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês, tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico, cuidamos de toda a papelada e armazenamento, negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística, simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas 1.500 reais, importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes, acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? SIGAM é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP SIGAM. A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce. E realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana. Sempre trazendo para você as melhores notícias que aconteceram. E também lembrando para você, estamos o tempo todo no palco. Eu e o Fred nessa correria nossa. Vocês agendam lá no Fred Alecrim ou no CMGO, mesmo aqui no Varejo Cast, nossos arrobas distribuídos. na nossa correria para um lado e para o outro e quem nos ajuda nessa correria é sempre a Minimal Club, certo, Doc? É isso, Minimal Club. Essa maneira massa de simplificar a sua vida, tanto no casual quanto no esportivo. É uma maneira muito legal. Agora tem umas camisas sociais que não amassam fantásticas. Estava vendo lá no site. Bom, nós vamos começar a fazer podcast de camisa agora, cara. Camisa, quando a gente está falando de camisa é porque a gente usa muita camiseta. Então, camisa de botão, com botão. Podão, é isso aí. E, galera, assim, tem um desconto especial para conhecer Minimal Club. Você vai lá em minimalclub.com.br, coloca Varejo Cast 15 e você tem 15% de desconto para começar a usufruir da experiência da Minimal Club com roupas ali com tecnologia avançada e tudo mais. Faça parte desse maior clube de assinatura de moda da América Latina, certo, Doc? Isso, a gente já está lá. Muito bem, a próxima notícia nossa vem lá da Exame, Fred. É uma empresa que a gente costuma sempre trazer alguma notícia ou outra aqui no Varejo Cast News. Estamos falando de Nike, cara, esse colosso. Mas, ó, crise na Nike. Reestruturação falha e os consumidores perdem interesse nos clássicos. Ou seja, né? Não adianta estar ganhando o jogo, né, Fred? Tem que observar se o jogo pode ser continuamente jogado da mesma maneira, né, Doc? É, cara, e é uma coisa interessante. A gente já falou, por isso que aquilo que você fala faz todo sentido. Você ouve primeiro aqui no Varejo Cast. quando a gente vai falando das matérias ou das tendências, ela ou está no comecinho ou foi alguma coisa que a gente percebeu que ainda nem é algo que a mídia está falando ou que os especialistas estão falando. E esse foi um ponto que a gente trouxe aqui que as ações da Nike tinham desabado, isso faz uns seis meses mais ou menos, e que o motivo era a fuga de clientes para marcas como On Running e principalmente a Roca. A matéria traz citando também a Roca e a On, as duas. Então, veja que interessante como aquilo que a gente falou lá atrás está se tornando um problema que não foi momentâneo, porque a gente vai, mostra, fala, mas vamos ver onde é que vai dar. De repente, a Nike, pelo tamanho, pelo poder, ela consegue fazer um movimento que recupera o espaço, mas esse não foi o caso. E a matéria traz um outro dado aqui que eu estava vendo, Fred, que é interessante. A gente sempre fala de você ser especialista em algo. Escolha um produto ou serviço, dê profundidade, não seja generalista naquilo que você oferta. E um dos erros apontados aqui em termos de gestão é que a Nike estava começando a se reorganizar, categorizando apenas como homens, mulheres ou crianças em vez de divisões focadas em esportes específicos. Então, quando eu tenho lá um time que está olhando performance e desempenho de basquete ou futebol, e não, para isso tudo, vamos reorganizar, vocês olham, vocês homens, vocês mulheres e vocês crianças. eu perco essa assertividade daquilo que eu quero entregar como resultado. Acabo perdendo um pouco dessa assertividade, desse objetivo daquilo que eu quero entregar, certo, para o consumidor. Faz sentido, Doc? Faz sim, cara. É uma coisa interessante como grandes marcas tão bem-sucedidas, elas cometem falhas muito grandes. A grande diferença, muitas vezes, para os nossos pequenos e médios varejistas, é porque eles têm muito fôlego para esse tipo de erro, esse tipo de perda que não é pequena, 20% é a previsão pessimista para a próxima rodada. E assim, você perceber que eles têm caixa, que eles conseguem se recuperar se houver um movimento correto. Mas até então, os grandes concorrentes da Nike eram aqueles tradicionais como ela, Adidas, Puma. Agora, eles estão com duas marcas jovens, modernas, contemporâneas, agressivas e que estão fazendo um excelente trabalho de comunidade. A gente visitou a loja da One Running lá no Brooklyn e o trabalho que eles fazem com a comunidade é simplesmente espetacular, né, Caio? Exatamente, pelos grandes objetivos, eles são muito especialistas da One, por exemplo, em corrida, né, o grande negócio deles é corrida. Eles têm produtos específicos, atendimento específico baseado nisso. Vamos ver se a Nike muda como estratégia, volta a, de fato, buscar ali a especificidade. Não precisa cortar não, Ianis, deixa ali, porque eu tropecei, mas levantei e vou sair correndo desse jeito. Especificidade desta conversa. Vamos lá, a próxima notícia é nossa, Fred, vem lá da Robin Report, cara, e era uma matéria que a gente já tinha sondado aqui, inclusive, né. Aqui é o Walmart trazendo as questões daquelas etiquetas eletrônicas, cara. Então, a matéria coloca isso, vai ser um divisor de águas no mundo do varejo, ou seja, está rolandando esse trabalho aqui das etiquetas eletrônicas buscando principalmente dinâmica e precificação e tudo mais, certo? Exato, você imagina que o grande lance é você poder mudar os preços a hora que você quiser na agilidade que apertar um botão te permite. Então, esse é um grande ponto aí, o quão rápido eu consigo fazer as mudanças tanto para mais ou para menos nos preços, que é uma coisa que a gente está vendo aí que não foi bem sucedido na Califórnia com os restaurantes tentando adotar preço dinâmico e não foi bem sucedido, mas, mesmo que não seja a adoção de um preço dinâmico, mas a possibilidade de você reprecificar, como eu falei, para mais ou para menos, toda uma gama de produtos em 2.300 lojas, por exemplo, que estão implantadas, vão ser implantadas essas etiquetas até 2026. Então, você imagina o que é cada loja fazer, vai lá, muda manualmente, agora vai ser digital e isso é uma das maravilhas da tecnologia, é um alto investimento, mas a compensação em termos de tempo e em termos de ganhar dinheiro e deixar de perder dinheiro, porque muitas vezes você pode lançar uma promoção rápido, você pode ver a possibilidade de aumentar o preço e ter uma margem maior e você faz isso muito rápido. Com loja aberta mesmo você consegue fazer isso. Exato. Lembrando a nossa audiência aqui que no Brasil, no Brasil a gente pode, com uma questão dinâmica, descer preços ao longo do dia com uma loja em operação, mas realmente você só pode subir preços com a loja fora de operação. Então, eventualmente, vamos dar uma campanha relâmpago e derrubar um preço naquele determinado horário ou até a parte da tarde, no final da loja, fechamento, você consegue, mas pelo menos é o que me ensinaram até agora como legislação. Posso estar errado. Aliás, amigos nossos, principalmente supermercadistas, home centers, que trabalham com esse tipo de dinâmica, deixa aqui nos comentários se essa é a prática mesmo, se nós vamos falar uma besteira. Ajuda a gente a falar correto aqui para vocês, certo, Doc? Certíssimo. Muito bem, nossa próxima matéria fechando o nosso Varejo Cast News dessa semana, Fred. Estamos vindo com novidade, vindo lá da Business Insider. Será que vai pintar mais uma nova rede social para todo mundo sair correndo, aquele fomo, o Fear of Missing Out, sair correndo, disparado, montando perfil, tentando ganhar seguidor, tentando aparecer na nova rede, meu amigo? Vamos lá, o que está surgindo? Deixa eu te falar que eu já estou lá, tá? Fui lá dar uma olhada, já, fui dar um confere, fui dar um confere. Chama No Place, está no hype agora, lembrando que a gente já teve várias outras redes, principalmente concorrendo com o Twitter, que entraram no hype, mas não decolaram, nem as threads do Instagram, do Zuckerberg, conseguiu. Tem uma que está falando na matéria aqui, Clubhouse, meu amigo, você lembra da Clubhouse? Clubhouse, exatamente, eu estive lá também, no Clubhouse, eu gostava, hein, cara? Ali eu achava muito legal, muito legal. Fiquei triste que não deu certo, mas você vê, você tem o hype, e depois você não consegue chegar num platô que vire um grande negócio. Vamos ver, eu estou ainda aprendendo a mexer lá, é assim, um dos pontos é o minimalismo, do design, da estética, simplificado, mas é muito voltado para a geração Z, então não sou geração Z, então ainda estou ali tentando entender a proposta, sei que está assim, eles acabaram de abrir para aquela segunda fase, a primeira era só com convite, acabaram de abrir para não precisar de convite, então é agora que é a hora da verdade para a NoPlace. Existe um erro que é dado aqui, não é um erro porque não aconteceu ainda, mas um risco grande possível dessa nova rede, dessa NoPlace, porque assim como o Clubhouse, o Fred falou, eu fui lá testar, porque o Fred é um usuário iPhone e eu sou um cara de Android, ela não está aberta ainda para o universo Android, então se você é do universo Android, você não vai conseguir descobrir o NoPlace, mas se você já está na Apple, você já talvez consiga surfar e detectar. Parece que uma das grandes coisas que estão vindo aí é menos essa questão do algoritmo, menos essa questão do conteúdo empurrado, é mais uma questão natural das pessoas conversando e lembrando, se a vida é cíclica, no momento que está tudo dotado de algoritmo, alguém vai lançar alguma coisa que não tem nenhum algoritmo para tentar fazer o oposto do que está acontecendo para tentar raipar em cima disso, certo doutor? É isso, e o grande ponto dela, baseado no que você falou, não tem métricas como não tem curtir e não tem repostagem, isso não existe, então vamos ver. Se vai ser bom para as marcas, a gente não tem a mínima ideia, mas assim, os grandes erros do Clubhouse no passado foi que ele demorou muito tempo para ser democrático e aberto a todos, então eles ficaram nessa questão presos em uma plataforma só e quando abriu, o pessoal já tinha perdido o interesse. Vamos ver o que acontece, a gente tem reviravotos, eu estou vendo até o Threads com alguns movimentos esquisitos ali, Fred, o pessoal está dando, Mike Zuckerberg está apertando os botões ali, tentando liberar um pouquinho mais de visualização para a galera que vai para o Threads para ver se acontece alguma coisa diferente. por hora, nada de novo no front, mas para você saber o que está acontecendo, tem que ficar ligado sempre aqui no Varejo Cash, a gente promete deixar esse radar ligado para você entrar no momento certo, na hora certa, a gente avisa vocês, como sempre, certo, Fred? certíssimo. E essa foi a última notícia, mas só uma coisa interessante, só para a gente deixar aqui, Caio, recentemente, é bem recente mesmo, essa semana, a Samsung lançou o Galaxy Ring, finalmente está à venda no mercado, com um valor de 399 Bidens. Ai, 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 dó, a dívida do Mora, dó, são mais de 10 tamanhos, com possibilidade de você ajustar, porque a diferença do anel para a pulseira de um relógio é exatamente essa questão do ajuste no tamanho do dedo, se é mais fino, se é mais grosso, então isso é um ponto aí para a gente ver, mas ele vem como uma promessa e é interessante, nessa briga entre Samsung e Apple, entre a tecnologia vestível, ou wearables, é bem interessante, junto com esses anéis, vem também uma nova linha de relógios para competir com o Apple Watch Ultra, então vamos ver aí, se a Apple flopou com o Apple Vision Pro, a gente falou inclusive no News da semana passada. A gente já trouxe também esse papo do anel, a gente trouxe uns 2, 3 meses atrás, a gente falou sobre isso e a nossa questão é essa, vai ter que comprar por tamanho específico de anel, como se compra uma aliança, você está falando que agora está na hora do lançamento, agora a gente já falou que ia ser lançado, estamos falando que está a ser lançado agora e nós vamos trazer se isso vai dar certo ou não no futuro para todo mundo, certo Doc? Exatamente, aí uma diferença dele para um concorrente, que se não me engano é a Aura, que já faz, já faz e já vende, é que a Aura você paga uma mensalidade, um FII mensal, para poder ter acesso aos dados de inteligência, de sono, de batimentos e tal, e a Samsung não vai cobrar essa taxa, então vamos ver aí como é que está, a gente também vai monitorar e vamos ver se vai hypar ou se vai flopar, pedi para o nosso amigo, nossa nave-mãe antes aqui, colocar isso como nossa enquete, o Samsung Ring vai hypar ou vai flopar? Bora lá então, a única coisa que vai estar sempre hypada é você com a gente, então não perca os episódios toda terça, toda quinta, quarta-feira tem episódio também, sempre você com a gente nas principais plataformas, é só buscar os arrobas VarejoCast, você vai encontrar a gente, também cai o CMGO, que é o Caio Camargo, tem o Fred Elecrim, mas esteja lá com a gente nas principais plataformas, nós vamos juntos nessa jornada, é isso aí, e até a próxima, valeu! Você assistiu VarejoCast, saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores, acessando os links na descrição deste episódio, seja você também um dos nossos patrocinadores, entre em contato com o nosso departamento comercial, tem link aí na legenda, este VarejoCast foi editado por Ianes Maciel.